Preconceito e desumanidade, não é? Porque você não atirar no doente a culpa da doença que ele tem. A sociedade sempre fez isso. Como é que era na Idade Média a ranceníase? Eles diziam que eram os impuros, aqueles que, os ímpios, os que não acreditavam em Deus, os que tinham ofendido a Deus, que pegaram. A tuberculose, quem era? Eram os promíscos, não, os promíscos não usavam o termo, os devassos. Os devassos que pegavam tuberculose. E na Idade, os promíscos, não é? Eu cansei de ver senhoras que tiveram um único parceiro sexual, que foi o marido da vida inteira, casaram virgens e pegaram a Idade do marido. Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessas, não é? Essas pessoas não pensam o seguinte, que isso pode acontecer com alguém da família deles. Pode acontecer com uma filha, com uma neta, com uma sobrinha. E ele não vai gostar que falem dessa maneira das pessoas que ele quer bem. Isso é uma desumanidade, uma coisa inqualificável, uma grosseria que acho que não merece nem comentário.